Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Flash Horts. Hoje trazemos as últimas novidades sobre o time do Flamengo. Mas antes, não deixe de dar aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like e compartilha o vídeo com a galera. Após três dias de folga, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na última quarta-feira e iniciou a preparação visando o próximo compromisso contra o Atlético Paranaense, no dia 13, pelo Brasileirão, e a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no dia 17. Na manhã de quarta-feira, dia 8, os jogadores foram reavaliados e, como de costume, fizeram atividades na academia antes de ir para o campo no Ninho do Urubu. O técnico Jorge Sampaoli comandou um trabalho com muito foco no físico e uma atividade em campo reduzido. Destaque para a presença do goleiro Rossi na equipe titular e o ataque formado por Gabi e Pedro. Todos os atletas foram para o gramado. As exceções foram os lesionados, um varela, Arrascaeta e Luiz Araújo. Os dois últimos seguem em trabalho intenso de recuperação da lesão na coxa esquerda. A dupla fez fisioterapia e alguns exercícios na academia. O lateral, por sua vez, foi a campo e fez alguns exercícios acompanhado de um fisioterapeuta. Serão mais três dias de treinamento no Ninho do Urubu antes da próxima folga, programada para o próximo domingo. Obrigado por assistir ao vídeo e se manter atualizado sobre o Flamengo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras! Até a próxima! Hashtag Flashorts E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL